Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias. Aqui na TV Serra Fagopilha a gente vai te atualizar, vai te contar os principais acontecimentos das últimas horas e também te deixar bem informado e por dentro das últimas, principalmente na região, aqui localmente, mas também não perdendo de vista o Brasil. E na edição de hoje você vai conferir Nova Milano Garden. Foi inaugurado oficialmente durante o domingo no Parque da Imigração Italiana de Nova Milano. Muitos atrativos marcaram a inauguração do empreendimento junto ao Parque Centenário da Imigração Italiana de Fagopilha. E ainda, vereadores de Fagopilha se reúnem para a sessão ordinária nesta terça-feira, a partir das 18 horas. Os 15 vereadores do município terão na pauta a discussão e votação de projetos e lei, requerimentos e moções. Estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E na edição de hoje, então, a gente amplia começando por esta informação. Nova Milano Garden foi inaugurado neste domingo no Parque da Imigração Italiana em Nova Milano. O belo domingo de sol e de tempo bom marcou no Parque da Imigração Italiana de Nova Milano a inauguração do novo empreendimento. O Milano Garden, situado no parque, o Milano Garden oferece aos frequentadores do local alimentos e também bebidas. Durante todo o domingo, diversas atrações marcaram então o dia e a inauguração do empreendimento, como, por exemplo, o encontro de carros antigos, veículos 4x4, encontro de motos, ainda artesanato e também música ao vivo. O Milano Garden tem a concessão do local pelo período de 10 anos, podendo ser renovada esta concessão por mais um período igual, ou seja, por mais 10 anos. A empresa passa a ser a responsável pela manutenção do imóvel situado junto ao Museu da Uva e do Vinho no Parque da Imigração Italiana de Nova Milano. O Milano Garden vai funcionar sempre às sextas, sábados e domingos, às sextas-feiras das 14h até às 18h e aos sábados e domingos, das 9h da manhã às 18h, tudo na estrutura do Parque da Imigração Italiana de Nova Milano. E olha, na metade da tarde do domingo estava completamente lotado o carro, todos os espaços de estacionamentos, as margens da RS-122 completamente tomados. Também tempo bom, enfim, a inauguração de diversos atrativos levou muita gente para Nova Milano. Outra informação, obras e reparam deixam ruas bloqueadas no bairro Belvedere, em Farroupilha. A Prefeitura Municipal de Farroupilha iniciou na tarde desta segunda-feira os trabalhos de manutenção na tubulação de ruas do bairro Belvedere, aqui na cidade. O trabalho compreende o cruzamento das ruas Colorado e João Barbizan, também nas proximidades do numeral 1050. O local está bloqueado para a passagem do trânsito, ficou bloqueado durante toda a segunda-feira e vai seguir bloqueado também durante toda a terça-feira, até que o trabalho de ajuste na tubulação, de manutenção da tubulação, seja concluído. A previsão é de que tudo seja concluído até o final da tarde desta terça-feira. Então, muito cuidado quem utiliza a rua Colorado e a rua João Barbizan, no cruzamento das duas ruas, está bloqueado o trânsito, para o trânsito ali no bairro Belvedere, em Farroupilha. Mais uma informação também, vereadores se reúnem para a sessão ordinária nesta terça-feira. Os 15 vereadores do município de Farroupilha terão sessão ordinária na Câmara Municipal para deliberar sobre a discussão e votação de projetos de lei, a discussão e votação de requerimentos e também discussão e votação de moções do Legislativo Municipal. É a pauta da terça-feira, então, que inicia a partir das 18 horas, no plenário do Legislativo Municipal, doutor Lido Vino Antônio Fantom. Os vereadores, então, vão discutir projetos de lei que estão aptos para irem à pauta. Haverá votações também e também tem votos de congratulações que serão apresentados e votados durante a sessão da terça-feira. Lembrando de que qualquer cidadão pode acompanhar a sessão da Câmara Municipal no plenário da Câmara de Vereadores. A partir das 18 horas, não tem necessidade de inscrição prévia, pode chegar a qualquer momento bem tranquilo. O que não pode é os presentes interpelarem, se manifestarem contra ou a favor dos vereadores durante o transcorrer da sessão legislativa municipal. Agora vamos a um giro também pelo Brasil com o que é notícia pelo país e pelo mundo. Pelo Brasil, Ministério Público investigará a possível omissão da Enel, que é a empresa concessionária de energia elétrica de São Paulo. São ainda 500 mil usuários da Enel que estão sem luz em São Paulo. Tudo isso começou ainda na noite da sexta-feira, quando um temporal muito forte atingiu a capital paulista e diversas regiões do estado de São Paulo. E a previsão da concessionária de energia elétrica é de que os serviços seriam normalizados somente durante a terça-feira. Então, muito difícil lá em São Paulo também, com a falta de energia elétrica. Outra informação, Mauro Cid detalha papel de cada ex-assessor de Jair Bolsonaro no chamado Gabinete do Ódio da Presidência da República durante a gestão de Bolsonaro. Mais uma informação também, Javier Milei, candidato a presidente da Argentina, acusa Lula de difundir medo na Argentina. Mais uma informação também, Janja diz que fala com Lula sobre o governo e quer gabinete formal no Palácio do Planalto em Brasília. E ainda a primeira-dama do Brasil diz que ela e o presidente Lula têm alguns hábitos que eles não abrem mão. E um dos hábitos que eles não abrem mão todos os dias é de tomar cervejinha. Foi o que disse a primeira-dama do Brasil, Janja, Rosângela da Silva. Mais uma informação também, Fernando Diniz convoca a seleção brasileira para jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neymar está fora da lista. O Diniz não chamou o Neymar para esses dois jogos da seleção brasileira. Neymar ficou de fora depois de muito tempo que estava na lista oficial da seleção brasileira. E pelo mundo, Egito reabre a fronteira de Gaza para estrangeiros e feridos. Brasileiros que estão na faixa de Gaza continuam fora da lista para poder deixar a região. Estas são as informações de momento no Boletim de Notícias, que te atualiza, te deixa bem informado e te coloca a par dos acontecimentos da hora do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri